E aí pessoal, eu sou o Daniel, fazendo a arte superior acontecer, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo superior. Alguns meses atrás eu fiz um vídeo do Homem de Ferro Superior, um capacete, eu achei que o Homem de Ferro Superior estaria Doutor Estranho, no filme, mas me enganei. E não sei se foi lá, ou em outro vídeo, que eu falei que eu iria construir a armadura completa do Homem de Ferro Superior. Então hoje eu estou aqui pronto para construir. E qual vai ser as partes que vão estar nesse vídeo, galera? Vai ser o tronco, o abdômen e a cinta. E isso aqui pessoal, não é apenas um vídeo, vai ser uma série, igual da armadura marca 85 que eu fiz, aquela armadura feia de papelão. Não que eu não usei papelão nessa armadura, eu usei. Eu iria utilizar a EVA, mas ia sair bem caro. Então eu decidi usar somente o papelão. E a dificuldade para achar o papelão, meu Deus. O capacete está aqui, nem vê. Deixa ele aqui, vou botar ele aqui. E se você gostou dessa ideia de uma nova série da armadura do Homem de Ferro, sendo que... Essa armadura não é... Como posso dizer? Não é uma armadura muito conhecida, poucos conhecem. E não foi muito apresentada em filmes, porque nunca foi mesmo, né? Só em um jogo que saiu, se eu não me engano. Então se você gostou dessa ideia, eu peço que você deixe seu like maroto, se inscreva no canal, pois estamos quase chegando a 10k. E o que eu vou fazer com 10k? Estou planejando fazer o traje do Capitão América, galera. Então eu conto com a sua ajuda. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo superior. E para começar a fazer a nossa armadura do Homem de Ferro Superior, vamos precisar dos moldes que eu irei tentar deixar na descrição para vocês. E antes de recortarmos essas peças, vamos unir algumas delas, para que forme um molde um pouco maior. Se você tiver o corpo um pouco maior, será necessário aumentar o tamanho das medidas da peça. Essas peças seriam um pouco mais pequenas, mas eu pedi para a pessoa aumentar ainda mais, tamanho máximo que dá para aumentar, de folha A4. Se vocês tiverem um pé para cura, utilizem para aumentar a medida dos moldes. Se você tiver o corpo um pouco maior, será necessário aumentar o tamanho da peça. Logo após, vamos recortar. Essas peças que eu estou mostrando, vamos duplicar elas no papelão. Utilizando as pequenas tiras de fita, eu fixei os moldes no papelão e comecei a contornar. Após contornar, vamos recortar com uma tesoura ou um estilete. Após recortar, vamos deixar as peças de papelão um pouco moles. Eu comecei a dobrar para deixar bem maleável, para ajudar na hora do encaixe da peça. Agora vamos montar. Se você tiver alguma dificuldade no processo de montagem, volte a essa parte do vídeo para rever, pois o processo não é muito difícil, mas tem lá suas dificuldades. Então, vamos começar. Veja. 6, 7, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, HOje. Vagenda por enquanto 2, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 28, 24, 25, 29, 25, 21, 25, 27, 28, 24, 25, 26, 25, 29, 28, 24, 25, 27, 25, 26, 26. Vamos lá. 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 Vamos lá.